E aí, amigueli! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 truques aqui do Brookhaven RP que você não sabe, galera. E são truques muito, muito legais pra vocês trollarem os amigos de vocês, pra vocês se divertirem aí nos servidores do Brook. Então, vamos lá, gente, que eu vou ensinar o primeiro truquezinho pra vocês que eu já tô ansiosa, galera. Bom, gente, primeiro truque. A gente vai pegar uma moto. Vamos pegar essa moto aqui, né, gente? Eu não sei se eu diminuo o meu tamanho, galera. Não, mas eu vou deixar assim. Beleza. A gente vai pegar essa moto, gente, e eu vou lá no salão de cabeleireiro, galera, que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Não sei se vocês já fizeram isso. Ai, o salão de cabeleireiro fica pra cá. Eu tô toda confusa. Gente, e se vocês gostam assim de vídeos de Brookhaven, vídeos de truques e segredos, já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, boy, o teu like, girl, galera, e compartilhando pra geral. Bom, beleza. Chegamos aqui, galera. O que vocês vão fazer? Vocês vão descer da moto. E, ops, na sorveteria, não. Não é na sorveteria, é no salão de cabeleireiro. Isso, galera. Chegamos aqui no salão de cabeleireiro e o que vocês vão fazer, galera? Primeira coisa. Vocês vão vir aqui no chat, galera, e vai colocar isso. A, F, K. E vai dar Enter. Colocou a F, K, gente, vocês vão subir na moto. Beleza? Vamos subir na moto. Agora, a nossa missão vai ter que ser entrar aqui dentro. Aqui dentro, beleza. Vamos entrar aqui dentro, gente. Ai, meu Deus, minha moto enganchou aqui. A gente tem que ficar aqui assim, gente. Ó, pertinho desse lavatório, tá vendo? Ó, vamos colocar ele aqui, ó, pertinho. E aí, gente, vocês vão clicar no E, ó. E tcharam! Olha isso, o jeito que vocês ficaram na moto, galera. Vocês viram, ó? Peraí, eu vou fazer de novo pra vocês verem. E aí, ó, olha isso. Olha o bug que a gente acabou de conseguir fazer aqui dentro do Brookhaven. E, ó, vocês podem trollar os amigos de vocês. Eu tô tentando tirar a minha moto aqui, mas eu sou meio lerdinha, né? Ops, eu tô lerda pra tirar essa moto. Gente, a moto enganchou aqui, gente. A moto não quer sair. Peraí. E tá fazendo um barulho? Ops, olha aqui, gente. Vocês podem colocar, sei lá, tipo, se pintar de verde, colocar uma outra cara e ficar em cima da moto e, tipo, trollar os amigos de vocês, né? Todo mundo vai achar mega estranho vocês andando desse jeito aqui no Brookhaven. Muito legal esse truque, né? E o desafio de hoje, galera, é vocês colocarem ou digitarem aí no celular de vocês, de olhos fechados, o nome Brookhaven. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse desafio. Muito legal, né? Bom, agora vamos pro segundo. Ah, eu gostei muito desse desafio, gente. Eu ficaria horas aqui só andando com esse. Beleza. Eu vou sair aqui, né, gente? Aí a gente fica FK, ó. Tá vendo? Só FK vocês ficam rodando assim. Beleza. A gente não quer ficar rodando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa moto e a gente vai fazer o segundo truque. Presta atenção. Bom, gente, eu coloquei aquela casa ali e eu vou tentar, gente, fazer um truque nessa casa. Vamos ver se eu consigo, gente. Ahn, vou entrar aqui dentro da casinha. Fora da casinha. Fora da casinha. Sentei. Agora, gente, eu vou tentar apertar AFK e vamos ver o que vai acontecer. AFK. Uou, e eu fico desse jeito. Imagina, galera, vocês podem fazer isso aqui, gente, e aí vocês colocam uma carinha e, tipo, todo mundo vai achar estranho. Mano, por que essa menina tá desse jeito sentada no sofá? Gente, será que se eu tirar a casa vai dar ruim pra mim? Vou tentar. Olha isso. A gente fica na mesma posição, galera. Olha que legal. Arrasou. Bom, gente, o terceiro truque é muito, muito, muito legal, galera. E agora vamos passar para o terceiro truque, gente. E o terceiro truque, galera, vocês vão conseguir voar aqui no Brookhaven. Sim, gente, voar. Vocês vão conseguir voar sem muita coisa difícil pra vocês fazerem, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra voar aqui no Brookhaven muito fácil. Primeira coisa que vocês vão precisar é de um cavalo. Então vocês vão pegar o cavalo. Beleza, pegou o cavalo? Vocês vão clicar de novo, AFK, ó. Vocês vão colocar AFK. Colocou AFK? Depois vocês vão apertar no cavalo e... Tcharam! Gente, vocês conseguem voar aqui assim. Olha, meu pé não tá no chão. Meu pé não tá no chão e eu tô voando no Brookhaven. Então imagina, vocês colocam uma fantasia de galinha e alguma coisa, gente, pra assustar os amigos de vocês. Alguma coisa que assuste mesmo, hein? E aí, gente, vocês podem ficar andando assim no servidor. Imagina, todo mundo vai ficar com medo de vocês. O povo vai dizer, quem é aquele doido? Quem é aquela louca ali? Ai, meu Deus, eu saí desse servidor. Tô com muito medo. E é isso, gente. Esse é o terceiro truquezinho top que eu encontrei aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, o terceiro truque, galera, é um truque que eu não sei se ele ainda tá funcionando esse truque. Mas a gente vai testar e ver se vai dar certo. A gente vai tentar pegar uma casa aqui e vamos... É... Olha isso, gente. Eu tirei o efeito e ele colocou outro. Beleza. A gente vai tentar tomar banho nessa casa, galera. E vamos ver se a gente consegue ficar com a animação de tomar banho. Vou procurar aqui um banheiro nessa casa. Uou, acho que era o que eu tinha pegado essa casa. Ou eu tinha? Não, já tinha sim. Eu acho que eu tô viajando, não sei. Ah, aquela casa... É a casa do segredo da boneca. Ah, tá. Aqui o banheiro, gente. Beleza. Vocês vão... A gente vai pegar... Vocês estão vendo que tá usando essa animação aqui, ó? De se esfregar, tomar banho. E se eu tentar tirar a casa, o que será que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou tentar tirar a casa. E olha isso, gente. Eu tirei a casa e a gente continua tomando banho. Esse é o Bug Blaster daqui do Brookhaven, hein? Esse daqui eu gostei, hein, gente? Esse e o de voar são os meus preferidinhos. Amei, amei, gente. Muito, muito, muito legal. Então vocês continuam tomando banho, mesmo assim, tá tomando banho. E a cidade tá cheia de lixo. Daqui a pouco, os garis tão passando por aqui, né, gente? O caminhão de lixo também já tá passando por aqui pra poder recolher o lixo de toda a cidade. E eu deixei meu cavalinho ali no meio da pista, gente. Que dó do meu cavalinho, né? Mas eu vou tirar meu cavalo de lá, gente. Eu não vou deixar meu cavalinho aqui sofrendo no meio do sol quente. Eu vou deixar ele assim. Eu vou pegar meu cavalo. E é isso, miguelinho. Esse é o vídeo de truques aqui dentro do Brookhaven. Se você gosta de truques assim, já vai deixando o teu like, boy. E o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho